Bom dia galerinha, esse é mais um vídeo do Alan da GS 50 É galera, tá pensando que eu dar de moto só é glória, é nada, ó a chuva aí ó Eu vou dar uma limpadinha na câmera direitinho pra vocês galera, porque se não vocês vão enxergar nada Temos indo até o centro que tem aí, e a chuva aqui no litoral tá osso galera Eu estou com a chuva aqui, e a Guerreira GS 50 tá aí, velho A liga do Mega Fogo não Eu vou dar um salve aí pra galera dos corinheiros Pra galera do grupo delegado, tá ali Ei! Que salve do delegado lá, dá de quadradão né galera Eu vou dar uma gurada, que tá louco Eu vou exatamente, sete, 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 sete Tá amanhã A Câmara O gabinete que não tem que ter agora Tem um rolezinho pra Campos do Jordão O Jordão do Rio Grande do Rio A gente já foi também na mesa da Câmara do Jordão A gente já foi uma coisa que se dá pra cair, a gente já tava pra cair Então se dava na época de Sangueia, na barata A gente tá mais forte A gente tá na cidade A gente tá na cidade Mas vamos ver nesse próximo A gente se dá pra cair Vamos lá na Baciosa porque estão molhados galera Os motos não é muito legal não Uma vez que eu cair E bateria Nessa pista que tem na casa do Manuel Mas pra coronar e voltar agora Carro de feijão Carro de feijão E o freio de feijão É que vem bater nessa patinha branca aqui ó Na chuva galera Vem bater nessa patinha branca Carro de feijão Carro de feijão Carro de feijão Carro de feijão Olha ali eu vou falar pra vc aqui E aviso pra vocês, já não é difícil não, galera Porque eu sei que tá terminado, eu tô ótimo pra vocês É difícil de verdade, mano Aí não faz um desfecho aí, desfecho, desfecho Ó o cara na chuva, que tá andando aí também, ó Aí, ó É, galera, o cara gosta, mano Tudo bem, galera, tô chegando aqui no centro do Sena, hein E depois disso, se inscreve no nosso canal aí E tamo junto, valeu, estúdio, abraço e grava-me aqui a segunda, galera